O conceito de sites número 5 é uma cópia formal do primeiro movimento do conceito número 1 de Paganini. Ok. Tu nunca tinha pensado nisso. E agora tu nunca mais vai esquecer. Ré, lá, fá, ré, fá, lá. Rapaz. Coloca a partitura do site número 5 e a partitura do número 1 de Paganini. Coloca uma embaixo da outra. E vai acompanhando o solo do conceito número 1 de Paganini até o final da exposição. Dó, ré, mi, fá, mi, ré, mi, ré, mi, ré, mi, ré, mi, ré, mi, ré. E a partitura do conceito de sites. As modulações são nos mesmos lugares. Sabe a passagem do site? Fá maior, lá menor com mi no baixo e a quarta-sétima diminuta. Paganini. É a mesma progressão harmônica. Cara, a progressão harmônica é a mesma.